Opa, e aí, como é que você tá? Tranquilo? Hoje a gente vai responder aí a dúvida do Daniel, acho que é Daniel Silva aqui, a tag dele. E ele tá perguntando o seguinte, fala sobre a criação de aplicativos e como é o ramo, de forma independente, empreendendo, cara. Esse aqui que é o diferencial aqui da pergunta dele, porque desenvolver aplicativos por desenvolver, tu entra numa empresa lá, aprende as stacks deles ali no caso, e você aprende, e beleza. E agora, será que tem como tu ganhar dinheiro criando aplicativo de maneira autônoma, independente, empreendendo, no caso aqui também, no caso ali, cara, tem, eu vou mostrar pra você aqui. A gente vai realmente entrar a fundo sobre esse tema, e aí se der mais pano pra manga, eu posso criar mais e mais vídeos, que na verdade são aulas, eu gosto de fazer nesse formato aqui, realmente mostrando, ilustrando pra você aqui, pra que você saia de uma aula, tá? Conteúdo valioso aí, só pra quem realmente dá valor pra esse tipo de conteúdo, beleza? Então, nessa aula, eu vou chamar de aula, você vai aprender aí sobre a questão das plataformas, sobre a questão das lojas, clientes e tecnologias envolvidas aí, beleza? Vamos lá então, plataformas. Hoje, basicamente, você vai se deparar com duas plataformas comuns, que são o iOS, que é para o iPhone, e o Android, que é aí pra galera que utiliza qualquer outro tipo de smartphone, sem ser o iPhone, tá? Por incrível que pareça, eu vou colocar aqui Google, né, que é o Android aqui, é da Google, né? E aqui é do, no caso aqui, é da Apple, né? Então, tudo isso aqui tá dentro da Apple iOS, que é o sistema operacional do iPhone, que é da Apple aí. O Android também, que é da Google, beleza? É o seguinte, você tem dois públicos em potencial, quando você fala de desenvolvimento de aplicativos. O público do iOS, que é a galera aí que gosta de exclusividade, quem é de iOS aí sabe disso, o pessoal não gosta nem de chamar iPhone, né, de celular, de smartphone. Não, você pede ali, o cara tá ali e fala, ó, me dá meu iPhone aí, né? Não é mais, me dá meu telefone aí, é meu iPhone. Então, existe essa questão de exclusividade, o público de iOS tá, não tô falando mal, não entendo, tô, pelo contrário, tá? Realmente exige essa questão de exclusividade, isso é muito importante pra quem tá pensando em desenvolver aplicativos. Você tem que saber isso aqui que eu vou passar pra você, que eu tô falando de mercado também. Tô falando pra você fazer estratégias, estratégias pra quando você for desenvolver seus aplicativos aí. Você tem um público, Android, cara, que é do Google. Esse público aqui, já é um público mais comum, muitas aspas, tá? Por que muitas aspas? Tem um smartphone Android aí, mais caro que iPhone, tá bom? Isso tem. Mas, quando a gente fala de exclusividade, público que paga, a gente tá falando aí do iPhone, tá? Tanto é que não é incomum você ver aplicativos que são gratuitos na loja da Google Play, aqui do Android. Lá na Apple, são pagos, são aplicativos pagos. Por quê? O desenvolvedor, a galera que cria o aplicativo, aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, já entenderam que o público do iOS é um público que desembolsa mais fácil. Eles compram, eles querem exclusividade. Então, muitas das vezes, eles têm o hábito de comprar. A gente tá falando de hábito. Entenda, que eu já tô passando pra você aqui uma aulinha de empreendedorismo, tá? É uma aulinha, mas é um pensamento pra você poder, igual o Daniel perguntou aqui, pra trabalhar de maneira independente. Então, entenda isso. Você precisa entender tudo aquele negócio de arquétipo, de persona, tal, comportamento do seu cliente, que a gente tá falando aqui. Quando você desenvolve um aplicativo, é basicamente isso que você vai tá fazendo. Você vai tá olhando aqui, né? Esse tipo de cliente aqui, de usuário, ele vai pagar pelo meu aplicativo? Geralmente, o iOS paga. Desde que faça sentido, lógico, né? Não é qualquer coisa que ele vai comprar. Mas, geralmente, é um público que tá mais disposto a pagar. O Android, não. O Android é a galera mais gratuita. É a galera que consegue aí, tá? Simplesmente baixando os aplicativos, assim, e precisar ficar pagando, tá? Então, tá aqui. O Android também funciona, tá? Lojas. Emerson, criei meu aplicativo, quero distribuir. Onde eu vou distribuir? Para o Android, vou colocar aqui, você vai distribuir na Google Play. Google Play. E, para o iOS, você vai distribuir na Play Store. Play Store. Play Store. Escreve Play Store aí, mas é Play Store que se fala aí, beleza? Google Play. A gente tá falando aí, para você distribuir seus aplicativos, você vai pagar a sua assinatura. Assinatura de dev. Emerson, você vai pagar, hoje, 25 dólares. Se eu não tô enganado, tá? 25 dólares. Por mês, Emerson? Não. Por ano? Não. Uma vez na vida, tá? Você vai pagar esse único valor, 25 dólares. E aí você consegue desenvolver para qualquer, no caso, em qualquer aplicativo e tá subindo aqui na Google Play. Beleza? Na Play Store, se eu não tô enganado, é o mesmo valor em dólar, tá? Então, a assinatura de dev, deixa eu copiar aqui, você vai pagar aí, a assinatura de dev de 25 dólares. Por mês, Emerson? Não. Por ano? Por ano. Tá? Essa aqui que é uma diferença aí do iOS, beleza? E aí você vai ter que pegar e, simplesmente, desembolsar esse valor todo santo ano, para você poder estar desenvolvendo para o iOS. Já, eu até vou colocar aqui, né? Único, pagamento único, tá? Que vai ser o valor único. E aqui, anual, beleza? Show de bola? Então, para o Android, tu vai pagar esse valor aqui por uma única vez e o iOS tem essa diferença aqui que você paga anual. Entendido? Show? E aí a gente vai para a questão dos clientes. Cara, clientes, funciona assim. Aqui, a gente tá falando de renda, tá bom? Na pergunta do Daniel foi, cara, como é que eu faço para empreender? Empreender é empresa. Você ter empresa, empresa tem custos, tem despesa, tu tem que pagar isso daí. Tem que tirar dinheiro de algum lugar. E aí, você pode, simplesmente, seguir alguns modelos que eu vou passar para você aqui, que são modelos que funcionam muito bem no mercado de programação. Que é, o primeiro modelo é os aplicativos free. Esses aplicativos free, como o nome já disse, são aplicativos gratuitos que você simplesmente vai utilizar uma estratégia dentro deles. Como eu sempre costumo dizer aqui no canal, não existe almoço grátis. Se o aplicativo é gratuito, se o serviço que você utiliza é gratuito, o produto é você. É isso, tá? Como assim, Emerson? Geralmente, aplicativos assim, você colhe informações. Hoje eu tenho um LGPD, né? Que você tem que ficar esperto com isso daí. Lei geral de proteção de dados. Mas, o fato é que, de alguma maneira, esses aplicativos podem coletar informações e vender isso de alguma maneira. Dentro desses aplicativos aqui, você pode colocar também a estratégia de colocar anúncios. O anúncios são, basicamente, você alugar um espaço do seu aplicativo para poder colocar publicidade. Então, vou colocar ADS, AdSense, que é igual a anúncios. Beleza? Quando você utiliza esse recurso, para poder colocar propagandas dentro do seu aplicativo, você gera receita. Porque, imagina só, vamos supor que o seu aplicativo, ele resolve um determinado problema. Você entrega lá para o usuário, fala, ó, esse aplicativo resolve, ajuda você a calcular tal coisa. E aí, você, conforme ele está usando a ferramenta ali, vai aparecer um anúnciozinho para ele ali. Aparece um anúncio no aplicativo. E, de acordo com as impressões que é falado, você ganha por causa da impressão que é aparecida ali. Então, esse é um modelo de rentabilizar. Tá bom? Você vai estar rentabilizando dessa maneira aqui. Existem também os aplicativos freemium. Como o nome já diz, é a mistura de free com premium. Que é justamente aplicativos gratuitos que oferecem algo pago. Como assim, Emerson? Você disponibiliza uma ferramenta, por exemplo. Essa ferramenta é boa. Ela tem que resolver um problema ali do cliente. E aí, dentro desse aplicativo, você oferece um upgrade. Algo a mais. Pode ser até tirar o anúncio do aplicativo. Eu já vi essa estratégia funcionar também. Você já deve ter usado algum aplicativo aí, que é bom. E aí, aparece anúncio ali e tal. E, em algum momento, o aplicativo vai oferecer para você uma assinatura. Você vai comprar esse aplicativo. Vai pagar um valor ali. Para poder remover os anúncios. Tá? Isso acontece. Esse é um modelo também muito interessante. E existe também o modelo mais interessante que tem. Que é a assinatura. 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 Ou seja, o usuário paga um valor mensal para poder utilizar esse aplicativo. Esse aqui é o melhor modelo que tem. Por quê? Aqui você só vai se preocupar em trazer usuários novos. Aqui, também existe um outro modelo que é o pago mesmo. O pago... Aqui, ó. Pago. Valor. Valor único pelo app. Esse modelo aqui é um modelo... Todo mundo já sabe. Você sabe que tem um modelo lá. A pessoa vai lá, paga pelo seu aplicativo. Paga um valor único ali pelo seu aplicativo. E beleza, cara. Tranquilo. Tá? Mas, imagina só o seguinte. A pessoa pagou uma vez. Ela não paga mais. Entendeu? Agora aqui não. Esse aqui é o menor modelo que tem. Por quê? Aqui a pessoa vai pagar recorrentemente. Ela sempre vai estar pagando. Conforme ela vai utilizando a sua ferramenta. Ela precisa utilizar se for algo bem útil. Você só tem o trabalho de trazer novos assinantes. É isso. Lógico, eventualmente alguém vai cancelar. Isso é fato. Tá? Normal. Mas, se a pessoa não cancelar, conforme a pessoa vai vindo ali, você vai tendo recorrência. Recorrência. Esse é um modelo muito bom. Bastante utilizado pelas empresas modernas. Vamos dizer assim. O valor pago único. E aí, tem um modelo também que é o Freela. Que tu vai fazer. Tu vai prestar serviço para terceiros. Aí, você vai conversar com a empresa que está querendo saber como você faz o aplicativo. Tu vai fazer o levantamento de requisitos. Então, eu vou colocar aqui um Freela. Aqui, no caso. Freelancer. Mas, é prestação de serviço para terceiros. Nesse caso, você vai até o cliente. Você vai fazer uma call com ele. O bom do nosso setor, da nossa área de programação, é que você não precisa, muitas vezes, se deslocar até lá agora. Você pode fazer uma call aqui por chamada mesmo. Igual eu estou explicando para você aqui. Você pode abrir uma apresentação e ensinar, por videoaulas ali, por uma videoconferência, no caso. E falar com o seu cliente. E aí, você vai fazer o levantamento de requisito. Vai ver a viabilidade do projeto. Quanto você vai gastar. Vai fazer toda essa questão de orçamento. Isso daí é um assunto mais avançado nessa questão de orçar e tudo mais. Inclusive, tem vídeo aqui. Eu vou, inclusive, recomendar um vídeo aqui de um parceiro nosso aqui do Aratec Brasil, onde fala sobre essa questão de Freela. De como você faz para poder fazer toda essa prestação de serviço. Custo, hora, tudo isso aí você vai aprender nesse vídeo aqui embaixo. Vou deixar aqui. Mas é importante que você assista esse vídeo até o final. A gente vai falar sobre a tecnologia também. Então, esse modelo aqui, geralmente, é um modelo que a galera vai. Mas, em paralelo, você consegue aplicar esses outros pilares. Eu chamo de pilares porque é legal você trabalhar com isso aqui. Só com isso aqui. É legal. Mas, é mais interessante se você tiver alguma coisa rodando no Free, utilizando anúncio. Se você tiver alguma coisa rodando no Freemium, rodando também na questão da assinatura. Então, são várias fontes de receita que você vai gerar com o seu aplicativo. Beleza? Aí, a gente vai chegar aqui para falar das tecnologias. Tecnologias são, basicamente, o que você vai utilizar para poder desenvolver esses aplicativos. Tecnologia envolvida. Então, se você é desenvolvedor, programador, está querendo aprender sobre o mercado de desenvolvimento de aplicativos, você tem que saber o que cada plataforma vai oferecer. E eu recomendaria, até por título de barreira, vencer a barreira, facilidade de barreira de entrada ali, o Android, cara. O Android eu conheço desde quando ainda desenvolvia no Eclipse, para quem já desenvolve no Android. Você tinha que pegar o Eclipse e aí você pegava o ADT e juntava as ferramentas, dava um erro, nossa, dava muito erro, era complicado, dava muito bug. Hoje não, hoje você tem aí a ferramenta do Android, Android Studio, que é da própria Google, tá? É uma ferramenta, é uma IDE incrível para quem quer desenvolver aplicativos Android. Até, inclusive, eu consigo estar abrindo ela aqui, vou mostrar para você. Olha só. Isso aqui é o Android Studio. Aqui, isso aqui é um aplicativo que eu estou trabalhando, aqui no caso. Olha só como é que ela funciona, bem interessante. App, lista de casamento, você está trabalhando nesse aplicativo aqui. Esse aqui é um aplicativo de sorteio que eu estou criando ali, aplicativo Netflix. Esse aplicativo aqui, no caso, é tudo para aulas que eu estou passando aí para terceiros, para pessoas que eu estou ajudando. Tem vários aqui, vou clicar aqui, App, lista de casamento, para você poder dar uma olhada como é que ele é. Olha só. Isso aqui é o Android Studio, cara. Isso aqui é a ferramenta que você vai utilizar para poder desenvolver seus aplicativos para Android. Aparece esses errinhos aqui, normal, faz parte. Deixa eu ver aqui. Então, a IDE do Android Studio é a IDE oficial para você criar aplicativos para o Android. Quando você instala o Android Studio, que é essa ferramenta de desenvolvimento, eu vou minimizar aqui. Olha, você começa a criar os seus componentes. Você começa a criar toda a estrutura aqui de arquivos, os botões, campo de texto. Você começa a programar o seu próprio código aqui, tá? É difícil mostrar para você aqui, mas olha só. Vou tentar mostrar aqui. Olha, suas classes. Aqui, no caso, está na linguagem Java. Mas eu já estou desenvolvendo aí no Kotlin. Inclusive, você que quer aprender já do absoluto zero e já do jeito certo, eu vou indicar aqui para você, na descrição, ou no primeiro comentário fixado, um treinamento para você poder aprender a desenvolver e utilizar o Android Studio, a criar seus aplicativos. Esse é o modo profissional de criar aplicativo. Você aprende já no treinamento que eu vou deixar indicado aqui na descrição. Então, dá uma verificada aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então, olha só. Aqui você desenvolve seus aplicativos. Aqui mesmo você executa seus aplicativos. Você vai ver o seu aplicativo funcionando, né? Você tem os componentes, você tem a paleta de componentes. Então, é bem intuitivo. Simplesmente você vir aqui, pega seus componentes, joga para cá muitos de seus layouts. Ou, conforme você vai avançando, ficando mais especialista, você pode vir aqui e criar através de código mesmo esses componentes. Você vai escrevendo eles no XML que fala, que é a linguagem de marcação aqui. E vai colocando, tem o TextView, tem o DigitText. Tudo que está aqui, está sendo representado aqui. Quando eu clico aqui, ele mostra que está sendo representado aqui. Então, essa é a ferramenta oficial do Android. Então, tecnologia Android mais Kotlin, que é a linguagem oficial para desenvolvimento de aplicativos. Beleza? Então, esse daqui é o mapa para você começar com o pé direito e o mais rápido possível chegar no seu objetivo como desenvolvedor de aplicativos. E, igual o nosso amigo aqui comentou, de maneira independente e empreendendo. Beleza? Esse é o caminho mais claro que eu tenho hoje para poder seguir nesse caminho. Se você concorda, se você já desenvolve, se você já tem alguma experiência, comenta aqui embaixo. É muito importante para você poder trocar figurinha com a galera que vai chegando. Beleza? Aqui na tela, eu vou deixar essa playlist de desenvolvimento de aplicativos para você poder começar aqui no Aratec Brasil de maneira gratuita também. Começa a estudar comigo aqui para você poder ver se você vai ganhar afinidade ou não. Mas eu já adianto para você, a melhor plataforma que tem hoje para você poder começar é a plataforma do Android e aí você vai evoluindo, vai avançando. E aí, depois você vai para um iOS da vida e por aí vai. Beleza? Clique aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.